Ainda na última sexta-feira, os integrantes da Comissão de Representação estiveram reunidos para discutir o projeto que veio do Executivo sobre a atualização da planta genérica de valores de Pato Branco. Na oportunidade, foi indicado como relator o vereador de seu pareto. Ontem, o legislador do Podemos enviou um documento pedindo o afastamento das funções por causa de problemas de saúde, para os quais necessita de repouso e cuidados médicos. Diante disso, na manhã da terça-feira, houve uma nova reunião, na qual foi indicado o vereador Lindomar Brandão para a função de relatora. Mas o encontro dos vereadores foi mais amplo. Toda a comissão, juntamente do pessoal do Executivo e do Conselho, que fez essa tabela de valores, essa nova planilha genérica de valores. E após a discussão e algumas dúvidas de que alguns documentos estavam faltando, porque não veio todos os imóveis, todos os lotes para cá, nós solicitamos. E também o parecer jurídico, que estava faltando. Vai ser difícil votar o projeto este ano. Há muito trabalho para ser feito para a matéria ir a plenário. Eu já conversei com a comissão e, inclusive, com o vereador Lindomar Brandão, que vai fazer essa relatoria aí no prazo de dez dias novamente. Vai solicitar esse parecer jurídico, vai embasar bem o seu parecer, para que fique tudo bem certinho, para a população entenda. E que, na sequência, após uma nova discussão com a comissão, se aprovado o relatório for, aí fica com o presidente da Câmara marcar sessões extraordinárias. Acredito que esse ano não vai mais dar tempo, porque até sexta-feira só temos de dias úteis. Acredito que ficará ainda para o ano que vem. Mas aí está nas mãos do relator agora apresentar esse novo relatório.